Música Júlio, Pedro, Almeida, Pedro e Dia Antônio, Tóquio, 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 Tóquio Música 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 Foi do Arturo, porque é jogador que você conseguiu na área, né? E... E, pô, é jogador mesmo, gente. E aí depois ele é vencedor. Você vê? Vai lá, vai lá. Tá caindo. Atenção no cima. Tá caindo. É o que eu vou, gente. Bem mentindo, mano. Vai parar a montada agora, né? Desperfeito abaixo, é o que eu tenho que ir para cima aí. O que eu tenho é? Final, né? Isso aí, com problema, tá caindo. Ai! É, pessoal! Você vê de que? Júlio. Júlio. Como é que? É que é ruim! Não pareça a rede de chegagem! Não! Vai! 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 Isso! Chegou! 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 Depois do... Depois do milho aí, ó. Vocês na luz. O atleta! Última chamada! Cristo Filipeiro! Subutu! Compareça a pesagem! Última chamada! Cristo Filipeiro! Uputu! Compareça a pesagem! Nossa!